It starts with an itch and it tingles, and then it builds and... Meninas! Hoje vocês vão ver como eu retiro o ene da cabeça, tá? Através da forma de cawash, tá? Com máscara, com uma máscara daquela... Máscara da escala ou canechon, por quê? Porque são máscaras bem... Como é que eu posso dizer? Bem molinhas, bem... Bem assim, quase, sabe? Bem moles mesmo, sabe? Essas máscaras são as ideias pra tirar o ene. E tirar o ene dessa forma serve tanto pra quando você passa o ene e abafa, que o ene não endurece, como quando ele endurece também, que muitas meninas têm dificuldade de tirar o ene, quando o ene endurece na cabeça, aí pode causar quebra, aquela coisa toda, tá? Então, quando o ene seca, essa também é uma ótima forma de retirar o ene, beleza? Então, é isso, meus amores. Assistam aí o passo a passo. Após todo esse passo a passo, aí você vai lavar o seu cabelo normalmente com o shampoo e fazer o tratamento do dia, aí que você vai fazer o seu cronograma capilar, ok? Olá, divinas! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu retiro o ene, como eu lavo o ene. Primeiro, eu jogo bastante água, deixo correr bastante água na cabeça, até retirar todo o excesso de ene da cabeça, ó. Vocês veem que eu jogo bastante água corrente na cabeça, vou tentando limpar as manchinhas, desgrudar um pouco ao tentar amolecer um pouco o ene da cabeça. Agora, eu venho com uma máscara. Pode ser escala, pode ser canechon, essas marcas mais baratinhas e que são bem molinhas, são aquele tipo de máscara com a textura bem molinha. Aplico em todo o couro cabeludo, em grande quantidade, tá? Mas é bastante mesmo, tá? Bastante máscara mesmo. E vou massageando o couro cabeludo, tá? Olha lá, massageio bastante o couro cabeludo, que é pra desgrudar qualquer resíduo que tem ainda no couro cabeludo do ene, tá? Bastante quantidade e bastante massagem no couro cabeludo. Agora, eu vou enxaguar todo esse creme do cabelo. Vou retirar em água abundante, massageando levemente com a ponta dos dedos todo o couro cabeludo, tá? Coloco bastante água corrente, tá? Pra retirar todo e qualquer excesso de ene que tenha ficado ainda no couro cabeludo. Vou retirando com bastante delicadeza, tá? E bastante água também. Feita essa primeira etapa com a máscara, eu vou novamente aplicar a máscara em todo o couro cabeludo. Ou seja, eu faço esse kawashi, kawashi, como vocês preferirem, duas vezes. Aplico uma grande quantidade de creme em todo o couro cabeludo. E vou massageando bem com a ponta dos dedos, tá? Pra tentar retirar algum restinho que tenha ficado de ene no couro cabeludo. Eu faço duas vezes, gente, porque eu tenho muito cabelo, não parece. Mas eu tenho muito cabelo. Então, eu sinto essa necessidade de fazer o kawashi duas vezes pra retirar o ene. Agora, como vocês podem ver, tirando os meus olhos, que são cheios de maquiagem, um lado de olho, o meu couro cabeludo tá limpinho e sem risco de menino. Gente, agora eu só vi com o shampoo exatamente. Tchau, tchau.